Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui mais uma vez para sortear cinco nomes que participaram da promoção do WhatsApp da Lagoa TV, enviando nome, idade e bairro. Dessa vez, cinco sortudos vão ganhar um almoço no restaurante Pontal, aqui no centro da cidade. E a Carolina Tejada está aqui para conversar com a gente e também sortear esses nomes. Carol, o que a gente encontra no restaurante Pontal? Vocês podem encontrar comidinha saudável, com um toque de comidinha caseira. E a gente sempre preza muito a saúde das pessoas e o bem-estar. Comida simples, mas saborosa. A Carolina vai tirar daqui, só dá uma agitadinha na caixa aí, Carol. E vamos tirar cinco nomes, então, dessa caixinha que tem 174 pessoas participando dessa promoção do restaurante Pontal e da Lagoa TV. Vamos lá, então. Primeiro nome? Elisiane Lacerda de Moraes. Elisiane Lacerda de Moraes. Está aqui, Elisiane, então. Pode passar aqui no estúdio da Lagoa TV e pegar o teu vale um almoço lá no restaurante Pontal. Esse almoço é para uma pessoa, mas você vai aproveitar e leva a sua família junto, porque é muito bom e muito legal. Próximo nome, Carol? Vamos ver ali. Aline Boeira Garcia. Aline Boeira Garcia. Segunda pessoa que ganhou um almoço no restaurante Pontal. É só passar aqui no estúdio da Lagoa TV e pegar o seu vale o almoço. Vamos lá para o terceiro nome. Colmar Três Castro Dias. E o quarto ganhador, o quarto premiado é... Thaís Silva Conceição. Thaís Silva Conceição. E o último ganhador dessa mega promoção, junto com o restaurante Pontal e a Lagoa TV, é... Tatiane Barbosa Campos. A Tatiane Barbosa Campos, que ganhou, então, o quinto almoço no restaurante Pontal. Vamos lá, então, a Elisiane Lacerda de Moraes, Aline Boeira Garcia, Colmar Três Castro Dias, Thaís Silva Conceição e também a Tatiane Barbosa Campos. Podem passar aqui no estúdio da Lagoa TV e garantir o seu vale o almoço lá no restaurante Pontal. Aproveite e leve sua família também, né, Carol? Isso aí. Pode ir no sábado, onde a gente faz umas coisinhas especiais. Tá, então, a boa dica da Carol para tu aproveitar e ir no sábado. E se você não ganhou nessa promoção, mas quer participar das outras, envia um WhatsApp para a Lagoa TV, é o 99303734, com o seu nome, idade e também o seu bairro para participar das promoções. E hoje, mais um lançamento da Lagoa TV, Três Ingressos para a Festa Bregalize. Então, corre lá e envia o teu nome, idade e bairro para o WhatsApp da Lagoa TV, o 99303734. E aí